Pessoal, continuando aí a parte de felinos, hoje a gente vai terminar a parte de falar de FIVI e panecopenia também, tá? Principalmente que confere, são duas enfermidades, assim como a leucemia relacionada à imunossupressão, tem os mesmos fatores de risco relacionados a esses dois doenças que a gente viu, a FELV, que a gente viu na aula passada e também a FIVI, que a gente vai ver hoje, elas têm a mesma questão do fatores de risco, aglomeração de animais, com relação a, você não tem uma tensão com relação ao perfil sanitário dos animais, a característica sanitária, você não tem conhecimento da questão de imunização, diferentes idades, uma série de fatores envolvidos. Então também é comum aí nesse tipo de aglomeração de animais, em gatilho, sociedade protetora de animais, os abrigos de animais errantes. Então assim como a FELVI toda, também determina infecções infelizes domésticas, como também selvagem. Lógico que os filhos domésticos são mais susceptíveis, estão mais relacionados a isso. E o primeiro isolamento foi um pouco mais recente comparado ao FELVI, que foi em 1986. Logicamente depois, aí na década de 80, justamente uma característica de imunodeficiência era bastante caracterizada, principalmente na população humana. E a imunodeficiência felina, na década de 80, por ser determinada também por um retrovírus, por ser determinada também por um lentivírus, melhor dizendo, ela é muito associada ou denominada, batizada como a AIDS dos felinos. E justamente dessa forma que você tem a caracterização de imunodeficiência felina, com relação a isso. E a gente pode caracterizar, vai ver que existem considerações semelhantes, muito semelhantes com relação ao HIV, mas o FIVI, ele vai ver que a gente tem propriedades patogênicas diferentes, mas é amplamente distribuído também no mundo, uma soroprevalência muito maior do que a gente falou do FELV, então de 12%, em decorrência, que quando a gente tem um animal infectado pelo FIVI, ele vira portador, ele vira persistentemente infectado. Não tem a característica de animal regressor, não tem tudo o que a gente viu da eliminação do vírus, principalmente por ser causada por um lentivírus. Animais com mais de um ano, em torno, apresentam a maior soroprevalência. Isso também é relacionado a características de hábito, saída para a rua, contato com outros animais, também tem a mesma relação que a gente falou do FELV. Aqui foram os últimos levantamentos que foram realizados, o maior deles foi no Rio de Janeiro, que também pegou animais que estavam condicionados em abrigos de animais, e viram que a soroprevalência era de 21%. Logicamente, que era uma população de gatos que não sabia a característica imune, e logicamente, também a FIVI, ela não tem vacina. Então, logicamente, esses anticorpos somente são de infecção natural. Então, você vê a ampla distribuição desses animais, principalmente animais errantes, logicamente, você não tem controle com relação a essa infecção. Rio Grande do Sul, Minas Gerais e São Paulo, já foram descritos casos também da doença, como também no Brasil inteiro, mas aqui a prevalência também varia de 12% até 30%. A maior prevalência no Brasil também está associada ao estado de São Paulo, para ser maior centro também, está condicionada também essa maior população de felinos também. Com relação à transmissão, ela também pode ser contato direto ou indireto por secreções, principalmente saliva. É a mesma situação que a gente falou do felve. Então, a saliva, por exemplo, mordidas em brigas, então machos infectados, eles não são maioria, justamente pelo hábito, pelo próprio comportamento do animal. ou envolvendo em brigas para a questão também de cópula e tudo mais, questão de dominância, tem tudo isso a ver também. Mas também o vírus, o fibra, já foi identificado também no sêmen e também no leite. Então, podendo ter aqui a questão da transmissão vertical para os animais, provavelmente depois para os filhotes, tanto aqui a transmissão horizontal via venérea, como também pelo leite, no caso a transmissão vertical. Mas a principal é a saliva. Mesma questão, mesmo grupo de risco, mesmas características e fatores de risco envolvidos, que a gente falou na felve. Por isso, a gente tem, geralmente, a gente está abordando um complexo FIV-felve, pelas mesmas características que se tem. Então, quando a gente vai, dependendo do que você tem, o quadro clínico do animal também é muito variável. Então, quando você tem uma suspeita, justamente acaba suspeitando de ambas as doenças, porque ela tem uma certa correlação. E uma predispõe à outra. A gente falou do felve, predispõe à FIV em decorrência da imunossupressão, e o FIV é a mesma coisa. Com relação à felve e até outras enfermidades também. Tá bom? Parte, a porta de entrada, geralmente, via oral pela ingestão ou inalação do vírus, tanto por forma direta, de um animal para o outro, mas, principalmente, por contato indireto. Geralmente, a saliva contaminando o ambiente, contaminando a água, contaminando a ração, a comida de vários animais. Por isso que é muito importante, é muito mais importante, onde você tem abrigo de animais, onde se alimenta da mesma fonte, da mesma comida também. Diga. Não. Não, também não. No caso... A raiva tem. Tem. Mas, no caso do FIV, a secreção é muito grande com relação a isso. Lógico, se você abrir uma porta de entrada pela pele, para um arranhador e tudo mais, e você tiver contato indireto com a saliva, ou outro animal ali, logicamente, contamina. Mas, pelo hábito assim, isso não tem tanta importância epidemiológica, comparado com a contaminação indireta do ambiente, da água, do alimento. Tem, 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 tem. Exatamente. Tá bom? Exatamente isso. Então, vírus envelopado da família retroviride, e a gente está falando de lentivírus agora. Então, a questão de patogenicidade muda, comparado aos gama-retrovírus que a gente falou do FELV na aula passada. Então, características são as mesmas, envelopados, capsídeo helicoidal, em torno de 800 adivinonômios, e tem a transcriptase reversa, que faz parte da composição do vírus, né? Não é um proteínio estrutural, mas já tem ali presente, tanto a transcriptase reversa, a integrase e protease também, tá? E o genoma é o RNA fita simples, que é transcrito em DNA por meio da transcriptase reversa. Essa que dá a mesma caracterização. E se a gente lembrar, é formado o provírus, que vai integrar o genoma das células, e o FIV também, a questão dos lentivírus, né? Grande parte dos lentivírus, como também o vírus de demodicência felina, justamente tem esse nome, por acometer linfócitos, tá? Leucócitos em geral. Principalmente linfócitos TCD4. Então, é outra característica que permitiu, né? Batizar esse vírus como o vírus da AIDS dos felinos, por essa característica semelhante com relação à patogenicidade, tá? Com isso. Pela questão da variabilidade genética, a gente vai observar que existem praticamente cinco genótipos do vírus, tá? Alguns só identificados em infecções experimentais, decorrência de análise de mutação, né? Mas não predisposto, nem presente na população de gatos em vários países. A mais comum é do genótipo A e B. Essa está distribuída em todo o mundo, tá? No Brasil, você só encontra esses dois genótipos. A diferença é que na América do Norte, além do B, mas ocorre uma substituição, no mais prevalente, do genótipo pelo tipo C, tá? O genótipo tipo C, o que eles mudam com relação ao outro? A característica, logicamente, né? Fenotípica com relação à alteração da proteína de superfície, mas também tem relação, diferença com relação à atividade do vírus, né? O tipo C, ele tem uma atividade muito mais patogênica comparado ao tipo B, tá? Só que daí o tipo C, ele acaba, só não, né? O tipo C, isso acaba determinando uma maior transmissibilidade também do vírus. O ciclo implicativo acaba de forma muito mais rápida, e isso você tem uma produção, né? De progene viral, consequentemente aumenta a transmissão. Tá? A gente com isso. Dúvidas com relação a essa parte? Tá? Então, essas alterações, né, derivam algumas relações filogenéticas. Faltou um tio aqui no ar, aqui. Tá? E mesmo ele tendo características bem parecidas com o vírus, né, da monoeficiência humana, né, o HIV, tá? A maior relação filogenética dele, logicamente, está envolvendo outros lentivírus que infectam animais, e não humanos, como o vírus da artrite cefalite caprina e o vírus do maede visna, tá? Que vocês viram com a professora Suzana na questão, né, dos lentivírosos de pequenos ruminantes, tá? O HIV, ele tem uma relação filogenética bem menor comparado com a FIV, né? O que seria isso? Semelhança genética, por meio de análise e sequenciamento genético, tá? Mesmo tendo características muito próximas de patogenicidade, diferentes até do CAEV, do MVV, mas mesmo assim, a gente vai ver que alterações genéticas do FIV não tem tanto, tem maior relação com outros vírus, diferente patogenicidade do que o próprio HIV, tá? Mas mesmo assim, ele vai ter propriedades muito comuns, tá? Com relação a isso, tá? Então, varia o modelo animal, questão do uso de drogas antirretrovirais, né? Então, a vacina anti-HIV, por exemplo, que está, logicamente, está sendo testada desde a década de 80, né? Até hoje não chegou a um resultado, está muito próximo, é verdade, mas ainda não chegou com o resultado de uma eficácia muito grande, já foi utilizado, baseado no FIV como modelo experimental também, tá? Então, o FIV também está relacionado, está envolvido nos estudos aí, né? São vacinas aí, anti-HIV e tudo mais, e tem a sua relação, principalmente, com a questão da imunossupressão, que é bastante característica, próxima aí, né? do FIV também, tá? Dúvidas com relação à etiologia, epidemiologia, não? Bom, falar um pouquinho aqui da patogenia, tá? A patogenia, ela é mais simples comparado ao felve, porque não tem aquela relação que eu falei pra vocês, da viremia persistente, não tem a questão do animal regressor, mas, logicamente, o sistema imune aqui tem um papel fundamental também. Animais que apresentam sistema imune adequado, deficiente, tende a ter um período de incubação maior do vírus, consequentemente, uma evolução até mais branda, tá? Da enfermidade. A diferença é que, cedo ou tarde, você tem estabelecido no animal o quadro de imunodeficiência, tá? Quanto mais tempo você tem também com relação à sobrevivência do vírus no animal, a manutenção da infecção no animal, mais tempo é, vai ocorrer o quê? A formação de provírus, mais tempo você vai ter essa célula se multiplicando, multiplicando também o provírus e mais progene viral vai ser formado, tá? A ação a isso. Então, o que que poderia impedir essa questão da formação de novos progênios virais? É você impedir o estabelecimento de provírus, tá? Só que como a gente já tem, né, uma grande dificuldade de ser feito, e demorou muito até uma população humana mesmo ter acesso, né, às drogas antirretrovirais, com, né, com o exemplo AZT, que impede a formação do provírus, tem vários, um coquetel de drogas aí sendo utilizados, justamente para impedir a síntese do provírus, né, a tradução dos genes ali do provírus, para a população de animais é muito mais difícil, né, você colocar também essa droga, principalmente no Brasil, tá? geralmente a entrada, né, do vírus se dá tanto por via oral como também por via venere, então a questão do sêmen aqui também tem importância epidemiológica na transmissão, tá? Logicamente que esse vírus, a partir do momento que tem porta de entrada tanto via oral como também via venere, você tem ali a deposição dos vírus na mucosa, né, e ali, logicamente, vai ser fagocitado, vai ser prendido, né, no caso, captado, aprisionado por macrófagos. O que que vai acontecer? Macrófagos, carne ocorre de sanguínea e vai levar, juntamente, sempre peço a informação, que seria o estabelecimento da resposta imuninata até órgão linfóide secundário, que é onde você tem uma grande concentração de linfócitos, principalmente linfócito T auxiliar, T helper, tá? Então, os linfócitos TCD4 são as células mais permissivas ao FIV, tá? É onde o FIV encontra as melhores condições para poder determinar a sua replicação, já que é uma célula de intensa multiplicação, né, uma vez estabelecido o provírus, essa progene celular, essas células filhas aí dessas células infectadas, vai gerar várias e várias outras cópias virais em decorrência de cada célula filha apresentar um segmento ali do provírus. Segmento não, né, o provírus em si, tá? Mas aí a gente vai ver que o vírus de hemonicência felina também tem capacidade de replicação tanto em macrófagos como também qualquer outro leucócito, tá? Neutrófago, principalmente em decorrência de você ter uma alta população também, né, leucocitária. Mas são nos linfócitos onde você vai, ela vai ter, que a gente fosse comparar uma microbiologia, né, a bacteriologia, seria as condições ótimas de crescimento, tá? Seria o ideal justamente nessa célula. Diga, Ivanil. Então, no caso da deficiência, ela vai ser causada não por causa da linfopenia, mas por causa da deficiência na função do linfopo. Não, você tem a morte, inclusive você tem o decréscimo, tem uma linfopenia muito grande com relação à população de TCD4. Chega um ponto do animal, você tem uma infecção muito mais crônica, você tem o inverso, você tem um aumento, aumento não, você tem tanto decréscimo da população de CD4 que a população de linfopo de TCD8 fica maior em concentração de CD4. O que isso praticamente não existe nem possibilidade no animal que você tem o status imunocompetente. Então, justamente pela morte dessas células também. Mas é uma direta ou é macrófono? Não, você tem tanto parte de resposta celular por parte de macrófono como também pela morte direta em decorrência de falta de manutenção. A gente lembrar, o vírus, ele é liberado por brotamento, então você não determina a morte por lise celular, mas justamente por determinar uma falência geral metabólica com relação a esses linfócitos, torna uma célula funcional, porque a função primária dela, logicamente o sistema imune ele vai identificar e vai eliminar essa célula também. Só que vai chegar a um ponto que você não tem esse estímulo para que ocorra a ação da resposta imunicelular. Não é criada uma resposta imunicelular e essa célula acaba definhando em decorrência da própria falta de manutenção dos seus componentes. estabilização da membrana plasmática, de transporte de íons da membrana, tudo isso é falho. Então ela fica uma célula e consequentemente acaba determinando a morte também, por falência, digamos assim, energética ou metabólica com relação a isso. Então é justamente nessa população que a principal população linfocitária que tem no animal é onde você vai ter o principal sítio de replicação. Então tudo que é órgão linfóide, exemplo de órgão linfóide, no caso o linfonodo, órgão linfóide secundário, mas você também tem outros órgãos linfóides. Lemão neonato, o que você tem aí é timo, também órgão linfóide primário, medula, células diferenciadas dentro da medula, ele vai determinar sua replicação. Tá? Tudo bem? Determinando sua replicação, logicamente você cai na corrente sanguínea onde você vai ter uma total disseminação do vírus em tudo que é órgão. O processo de viremia é bastante intenso aqui. Então você vai ter a morte, inclusive você ocorrendo uma depressão da população de linfóide TCD4 e com isso você não tem praticamente nenhuma resposta imune específica formada, já que essa é a principal célula envolvida no estabelecimento de resposta imune adaptativa. Correto? Tá? E com isso você tem o sistema imune totalmente comprometido e aí leva o aparecimento dos mais variados tipos de formas clínicas que é variável conforme o animal conforme a progressão da doença em decorrência de infecções oportunistas. É a mesma situação que a gente pode ver a questão da patogenia aqui relacionada ao HIV só fazendo uma analogia com a questão de saúde pública. Uma pessoa soropositiva o HIV positivo se não controlada a infecção logicamente ela vai estar susceptível a qualquer infecção oportunista. Então infecções de pele principalmente infecção respiratória é o grande problema e logicamente não estabelece uma resposta muito específica e você não tem nada que controle essa nova infecção. Muitas vezes ações por exemplo utilização de antibióticos acaba sendo uma única forma e muitas vezes você tem a manutenção de bactérias resistentes até. Consequentemente chega vai a óbito na decorrência dessas infecções oportunistas aqui principalmente. Tá bom? Diga. Você diz o que? Transmite transmite em decorrência da intensa virimia que se tem mas aí você tem a transmissão não pelas células que são transportadas da mãe para a gata para o filhote mas principalmente por vírus via corrente sanguínea já que a gente tem aqui um total contato entre circulação sanguínea da materna para os fetos também para a disseminação do vírus o animal já nasce infectado então muitas vezes ele pode nascer inclusive até morto já também tá? Mas totalmente com o sistema imune comprometido também tá? Ele já nasce com relação a isso tá bom? Então de acordo com a evolução da doença você tem manifestações clínicas em decorrência do estágio de infecção pelo FIV então a gente tem desde uma infecção aguda onde você não tem nenhuma manifestação clínica ou praticamente é inespecífico como sinais muito mais brandos né? que pode durar igual que eu falei depende do status imunológico do animal que pode durar meses né? Mesmo semanas ou até meses faltam esses aqui tá? Justamente você tem uma infecção mais rápida mas você ainda não tem a questão da imune deficiência ainda instalada isso obviamente não vai ser estável ele não vai permanecer estabilizado ele vai evoluir para um portador clínico logicamente tá? em decorrência aí do seu estado imunológico até você ter por exemplo o que a gente chama da AIDS felina que é justamente infecções crônicas oportunizas relacionadas a infecções bacterianas né? que tornam ainda mais severo o quadro podendo ter aparecimento de tumor podendo ter aparecimento de neoplasia aí em decorrência da falta de fiscalização por parte da resposta imunicelular né? estabelecimento você tem uma síndrome relacionada a AIDS chamada de AAC né? um complexo relacionado a AIDS aqui não é um complexo clínico né? de manifestações clínicas onde você tem linfadenopatia tá? infecções crônicas secundárias que também evoluem aí tanto cavidade oral mas trato respiratório então o trato respiratório é o grande problema tá? com relação a FIV principalmente naqueles casos onde você faz um tratamento logicamente quando você não tem um diagnóstico etiológico à disposição você faz esse diagnóstico né? você faz um diagnóstico presuntivo clínico e tenta controlar os sintomas os sinais clínicos por meio no caso problema respiratório antibiótico terapia até fluido terapia dependendo da situação tá? restabelece o animal a ponto dele se restabelecer de melhorar porém você libera corta o tratamento com antibiótico e vai acontecer uma recidiva ele volta a ter de novo problema tá? logicamente que nessa situação também é solicitado exames complementares um leucograma né? hemograma você vai acompanhar também a situação como é que tá e também nesse caso você tem uma leucopenia frequente né? cada vez menor então isso leva muitas vezes você fecha o diagnóstico com base nesses exames clínicos complementares tudo bem? alguma dúvida gente? com relação a esses casos manifestações clínicas? muito semelhante que é encontrado no indivíduo HIV positivo tá? não é à toa que é considerado a AIDS felina tá? só que você vê que a duração né? a manifestação é altamente variável de acordo com os estados imunológicos de cada animal tá? ou seja nada fácil né? diagnosticar clinicamente por exemplo tá? não segue um padrão de manifestações clínicas tá? dúvidas? sem dúvidas? vamos lá aqui é só também o quadro peguei parte do livro lá do do Green lá que é doenças fecciosas em cães e gato que é mesmo livro mesma foto que eu peguei com relação a patogenia lá da da felve que a gente discutiu falou na aula passada né? mas é justamente o que eu mostrei pra vocês com relação no primeiro quadro ali né? só pra resumir aqui com relações a condições onde você vai ter uma alta disseminação e notem que você tem o que? né? a manutenção do vírus a disseminação ela é constante tá? tanto pra órgãos nifoides primários e secundários essa viremia acaba sendo constante você tem né? uma replicação contínua do vírus mesmo estabelecendo uma resposta específica ou não específica transitória também que vai chegar uma hora que cada vez que você tem a manutenção desse ciclo de replicação do vírus você vai tendo cada vez mais a debelação tá? de a questão do estabelecimento de resposta imune principalmente linfócito TCD4 então com isso a imunodeficiência vai ficando cada vez mais estabelecida tá? no animal tá bom? e essa disseminação você pode observar que inclusive você tem até alterações nervosas onde você vai ter a ação do vírus praticamente não a ação direta do vírus em neurônio tá? mas logicamente todo o processo relacionado a infecção debelação processo inflamatório tudo isso vai condicionar também alterações em comportamento tá? no animal em decorrência da imunodossupressão envolvimento de infecções secundárias e uma série de outros fatores também tudo bem? então notem que aqui não tem nenhuma válvula de escape para um animal ser regressor ou um animal controlar ou permanecer uma viremia entre aspas latente tá? a viremia ela é contínua tá? em menor ou maior grau tudo bem? isso que acaba diferenciando da felve alguma dúvida gente com relação a patogenia da doença? não? bom aqui a gente vai ver então que sinais clínicos estão mais relacionados a essas complicações decorrências de infecção oportunista tem ação direta do vírus tem mas principalmente são relacionados a sinais brandos né? os sinais inespecíficos como febre principalmente né? sinal clínico muito difícil de ser observado muitas vezes você nem chega com essa suspeita clínica né? nem chega não não chega animal com essa suspeita clínica animal meu tá com febre não né? dificilmente você tem na rotina clínica isso então quadros de inflamatórios infecciosos relacionados a dermatite a pele linfadenopatia né? decorrência dessa hiperestimulação dessa falência de parte de órgãos então o que que o organismo interpreta com a morte ou essa imunodeficiência criada a partir de órgão linfóide secundário? a medula óssea ela vai lançar células mais rápido possível por quê? porque você está tendo debelação linfocitária então o que a medula óssea faz? ela entende feedback negativo ela está precisando de células e começa a lançar também células imaturas e esse ponto muitas vezes acaba sendo mais células ainda para determinar a infecção então é por aí tá? estomatite gengivite tudo que seria a porta de entrada tudo que tem contato também externo que tem contato bacteriano fungo o que seja tá? é muito comum gente animais aqui que não respondem por exemplo tratamento dematológico a fungos fungos as doenças causadas por fungos geralmente são associadas a imunossupressão tá? e você pega animais que a todo momento tem casos de dematofitose por exemplo é uma característica possibilidade de você ter casos de fívia no caso tá? esporotrix é a mesma coisa apesar de ser mais patogênico que fungo oportunista mas você tem relação também com o FIV e também com o FELF tá? quadro neurológico eu falei mas geralmente é mudança de comportamento às vezes essa alteração nem é tão assim evidente para o proprietário do animal o VIT conjuntivite ó porta de entrada bacteriana tá? e isso acaba evoluindo para sinais envolvidos em mais variados órgãos anorexia emaciação em decorrência né? falta de ingestão alterações aí também de infecções em trato entérico causando enterite diarreia tá? diarreia sem acento aqui abscessos né? já vai possível em alguns órgãos glândulas acessórias na pele também está formado isso questão de fistulação tá? em decorrência até de linfadenopatia tá bom? e aí podendo evoluir infecção renal crônica tá? principalmente você ter aí infecções bacterianas sistêmicas podendo causar aí falência renal e principalmente infecção respiratória tá? são os sinais mais fáceis aí tá? tudo isso em decorrência da imunossupressão tá certo? só que você pega cada um desses quadros aqui exemplos aqui de sinais clínicos podem ser causados para os mais variados agentes tanto de origem infecciosa como não infecciosa tá? até a questão dermatite vê a quantidade de estações que pode ser né? então que estiverem na fila lá vestido do jaleco de vocês tudo mais no ônibus ou vê que você está com o jaleco pergunta meu cachorro meu gato está com uma coceira aqui no passo o que pode ser? seu gato pode morrer amanhã é FIV nem tanto também não pode ser uma coceira mas pode ser uma neoplasia pode ser uma linfadenopatia pode ser um FIV não tem cura já vai despedindo do seu gato já tá? mas lógico estou brincando você vai falar procura um veterinário estou quase mas procura tá bom? aqui são casos realmente são sinais realmente inespecíficos por exemplo estomatite gengivite então muitas vezes a própria bactéria respondente na cavidade oral do animal é que está causando é que está causando porque você não tem mais equilíbrio você não tem resposta imune de mucosa você não tem resposta imune específica então aumenta a população bacteriana em tudo que é trato respiratório e entérico também tá? diarreia também é outro ponto comum com relação a isso tá? é bastante está tudo relacionado justamente pela mesma causa geralmente envolvido em imunossupressão tá? já foi tentado relacionar alguns casos de animais FIV negativos mas isso não teve tanta repetibilidade nos estudos ou identificação que essa síndrome está associada também a população bacteriana resistente por isso a questão de antibiótico tá? mas todas essas questões que tentaram relacionar com relação a resistência antibiótico não foram encontradas tanto é que as bactérias resistentes muitas vezes encontradas nesses casos não foi decorrida da resistência mas sim de bactérias que não fazem parte da microbiota mas todas elas relacionadas a imunossupressão nesses casos tá? ou isso diagnóstico clínico sinais inespecíficos a gente já até falou disso daí com relação a imunossupressão o que é evidenciado então faz dependendo análise por parte a identificação da causa dessa imunossupressão e a gente já viu a gente tem por exemplo vai falar de uma ou outra próxima que é a panleucopenia mas a própria felve que a gente falou lá passada é um caso relacionado a essa imunossupressão que pode estar causando então você tem vários né várias causas agentes relacionados para o diagnóstico diferencial a própria leucemia felina que a gente falou né o felve aí toxoplasma algumas neoplasias né principalmente relacionado da linfadenopatia que pode estar associada aí pode não tá associada tá mas o diagnóstico realmente aqui acaba sendo laboratorial né também por ter já você tem o snap test né que você está cada vez mais frequente nesse caso vale a pena principalmente já que a FIV ou detecção par de anticorpos como também mas principalmente o snap test utilizado aqui é diagnóstico direto né par de saliva ou mesmo sangue que você utiliza no animal decorrente da viremia constante ele vai te dar um resultado muito mais confiável tá mas mesmo assim testes sorológicos aqui tem maior utilidade por quê porque anticorpo aqui só pode ser de infecção natural não tem vacina para a FIV tá em relação a isso então ELISA imunofluorescência indireta o estenblot por exemplo pode ser utilizado para estenblot direto tá não tá aqui então pode ser utilizado para FIV tá e a recomendação segue na mesma questão que a gente tem para diagnóstico da AIDS né em humanos se é feita a possibilidade faz um teste de triagem geralmente que é feito com ELISA deu positivo geralmente é pensado você fazer um reteste depois de 60 dias por quê porque ainda nesse teste você tem infecção de anticorpo inespecífico tá geralmente faz um teste confirmatório após 60 dias logicamente porque aí já deu tempo de ocorrer uma viremia mais progressiva tá uma viremia mais evidente consequentemente você vai ter anticorpos mais específicos então esse teste realmente ELISA você perde em especificidade faz o confirmatório que você ganha em especificidade e também sensibilidade tá geralmente o confirmatório nesses casos aqui já passam ser exames diretos tá então o snap test já é utilizado tá caindo muito né o preço aí com relação ao snap test né o valor de cada de cada teste aí por exemplo há uns 5 ou 6 anos atrás era na faixa aí de uns 40 reais cada unidade né hoje já tá baratinho acho que menos da metade do preço sangue saliva onde você tem secreção geralmente saliva você pode estar utilizando mas geralmente utiliza sangue porque você tem a viremia constante e é um teste que ele é produzido juntamente pra identificação do felve então você faz o diagnóstico no mesmo pras duas enfermidades tá entende por isso você detecta antígeno viral você tem que ter um local uma espécie micrônica você tem que ter vírus tá em relação a isso né como eu falei você tem o mesmo slide praticamente uma passada tá pode ser feito também por parte de identificação do RT-PCR aí no caso por parte do vírus na saliva ou PCR também por parte de leucócitos a grande vantagem de utilizar no caso a PCR aqui para identificação RT-PCR principalmente é de você identificar a variação genômica de qual genótipo do vírus é A, B, C, D ou E tá isso também é importante tá importante mais característica mais epidemiológica tá com relação a isso tudo bem alguém tem alguma dúvida com relação a diagnóstico tá mas geralmente utilizado kit comercial esse snap test é o mais prático para ser utilizado e hoje está mais acessível comparando comparado a anos anteriores aí tá bom é controle de profilaxia a gente vai ver que é mesma coisa relacionada a felve não muda praticamente nada tá então é todo controle com relação você impedir que o animal entre em contato a possíveis fatores de risco tá o ponto de risco não vai na criação de animais aí animal positivo logicamente você vai manter isolado já que ele é um transmissor frequente né persistentemente infectado esse animal vai estar logicamente ele vai ser uma fonte de infecção frequente tá deve ser abatido os positivos não ninguém vai fazer um sacrifício vai fazer uma carnificina com gata aí em em abrigo de proteção de animais mas logicamente os animais são fonte de infecção eles devem permanecer isolados principalmente pela facilidade que se tem de transmissão tá relação a isso essa é a grande grande diferença com relação a gente ver que não é somente sangue contaminado transmissão venérea é saliva que a gente está falando tá é isso que acaba diferenciando bastante limitar o acesso de gatos domésticos às ruas porque aqui entra em contato com tudo o que é animal né então tem a característica noturna que a questão de numeração de animais é difícil é um animal muito mais difícil de você limitar acesso muitas vezes é né mas se um animal tiver um comportamento muito mais doméstico comparado a rua ficava tendo uma menor exposição né e uma chance de causar de ser infectado acaba sendo bem menor tá vacinação existe não o que se tem de pesquisa com relação a FIV ainda utilizando um vírus inativado teve grande eficiência em vitro porém quando foram utilizar o modelo biologicamente própria espécie em questão os gatos viram que a eficácia caiu para menos de 20% tá justamente em decorrência da variação genética que o vírus apresenta alterações de proteínas não de superfície tá qual que é o foco hoje tanto é que a das vacinas de HIV as vacinas de DNA tá justamente para criar para identificação das células portadoras do provírus e essas não mais estarem presentes sendo eliminadas e consequentemente aí você tem a fabricação né com relação a vacina de DNA de síntese de proteínas relacionadas ao vírus que induzem um sistema imune né uma resposta a filiação de uma resposta imune né esse é o principal foco das vacinas de DNA e que é né logicamente aí a maior tecnologia empregada na fabricação de vacinas qual que é o grande desvantagem com relação a essa alta tecnologia custo que vai chegar né então logicamente a questão tirando a saúde pública aí provavelmente deve ser subsidiada pelo governo você tem uma queda de preço muitas vezes com relação a isso mas logicamente para animais você não tem nem como você tem isso né tudo bem tá justamente isso que leva em sucesso em decorrência da variação genética consequentemente antigênica do vírus tá disponível apenas nos Estados Unidos mas ainda isso daqui é uma batalha judicial que tem nos Estados Unidos tá é uma única empresa que tem essa e a vacina é recombinante tá que tem lá mas acaba brigando ou é porque como que você comprova eficaz uma vacina geralmente com o governo estudo científico né com comprovação científica ou agência reguladora lá no caso Estados Unidos é a FDA lá que acompanha lá e tudo mais registro de tudo que é produto pra utilizar tanto na vacina humana como também animal ela acompanha isso então ela tem aí como acompanhar a questão do testado científico e tudo mais só que as grandes empresas acabam muitas vezes financiando projetos em órgãos públicos órgãos de outros países inclusive pra ter essa comprovação científica e logicamente você tem conflito de interesse nisso né é um grande exemplo por exemplo não pode ir muito longe a gente vai em vacinas por exemplo leishmaniosas no Brasil então a briga judicial é questão de comprovação não vou falar nome também pra não ter problema tá mas tem a comprovação é duvidosa até hoje tá bom essa esse é o grande problema nos Estados Unidos tudo bem dúvida com relação ao controle profilaxia impedir o acesso tá não é gato usar camisinha pelo amor de Deus tá pelo amor de Deus não a gente soubesse falando brincando mas já vi questão de prova respondida assim tá é lógico que eu eu lembro o nome da pessoa até hoje né então isso vai ter uns quatro anos mais ou menos que até foi embora nem que tá mais aqui tá gato usar preservativo preservativo vamos usar a parte técnica ainda vou pôr camisinha preservativo tá tá bom né você acha que é brincadeira vamos sério tá como uma forma de controlar a infecção então sempre lembrando a FIV ela não tem cura você não tem nem muitas vezes cura clínica do animal que né que dirá ainda né usando o termo antigo que sa né tenha a cura é a eliminação do vírus né praticamente importante mas que forma que você controla isso na medicina veterinária você ainda mantendo né que seja um limiar de proteção do sistema imune uma ação mínima do sistema imune ao ponto de não piorar ou mesmo controlar a manifestação clínica por meio de indução de ativadores ou né que acabam aí é eliminando uma ativação do pai da resposta imune como o intéféron tá existe compostos hoje já vendidos chamado o intéféron ômega recombinante felino né totalmente você tendo aí uma citocina bastante importante para a estimulação da resposta imunicelular principalmente isso tá então com isso faz tratamento duração de 5 dias com administração aí de doses né por são via subcutânea tá mas o preço disso daqui muitas vezes acaba sendo inviável principalmente em decorrência do tipo de proprietário né capacidade econômica também tá já que é o tratamento isso daqui é importado é regulamentado pela Anvisa também pode ser importado não tem problema nenhum e também pelo Ministério tá resultado visto isso comprovado no uso né do parte 5 lógico isso daqui também tem melhores resultados ainda no início da infecção né porque você não tem uma gama muito grande de células consequentemente facilita tá então aumenta a sobrevida dizem os estudos que aumentam mais de 5 vezes a sobrevida ou prognóstico não passa a ser mais reservado do que desfavorável tá drogas de estímulo do sistema imune é a base então tá existe uma chamada imunorregulim tá que também pode ser comprada comercializada mas também importada que faz ativação de macrófago justamente um dos ramos da resposta imune celular né ativação de macrófago justamente possibilitando a destruição celular tá aumenta a liberação de linfocinas e também você tem ativação de células NK tá responsáveis aí né as natadoras naturais né as natural killers aí relacionadas a isso tá saindo um pouquinho do que pode ser acessível para a utopia principalmente no Brasil existe drogas retrovirais específicas né mas jamais um veterinário vai conseguir um proprietário comprar AZT a menos que traga contrabandeado aí de outros países tá Paraguai dá um pulinho ali tem tá mas o AZT é uma droga que pode ter uma ação antirretroviral contra o FIV tá qual que é o problema disso no Brasil a venda do AZT é proibida ela é disponibilizada somente por rede pública né do Ministério da Saúde como você vai justificar né não tem nem como né a pessoa tem que ser cadastrada tem toda uma burocracia e esse recebe esse tratamento de graça pelo governo mas no caso do HIV a gente tá falando do FIV né então jamais vai ser disponibilizado aí né a menos que tem um jeitinho aí tudo mais né nas costas conhece alguém dos critérios de saúde aquele dinheiro né rola uma propininha por baixo sei lá né mas pra que também se paga tá com relação a isso tô brincando gente né afinal hoje é um novo dia né do novo tempo que começou né todos os nossos sonhos serão verdades né é só querer brincando tá tudo bem gente dúvidas com relação a par e controle você tem outra que é justamente a terapia medicamentosa né de você atuar justamente nos sinais clínicos então também tem relação com a questão do sucesso é o tempo é a gravidade da manifestação clínica tá então você tem essa questão de tratamento logicamente aqui seria né onde você tem acesso então Estados Unidos você tem a questão né do uso muitas vezes de eritropoetina com relação né também associado aí a questão da resposta imune ou mesmo impedir né ou manter o estado fisiológico adequado né pra cura de estomatite então muitas vezes você pode estar utilizando desde né de antibióticos como também como agentes estimuladores até a resposta imune muitas vezes ou inibidores até de inflamação dependendo da situação ou seja não existe um tratamento base tá realmente que mantém a sobrevida do animal é um tratamento de suporte baseado nos sinais clínicos só que muitas vezes é muito caro dispendioso tá com relação a isso tá mas tem casos por exemplo no caso cura por exemplo né de estomatite a questão tudo complexo envolvendo problema respiratório utilizando terapia medicamentosa principalmente antiviral tem sucesso mas no Brasil infelizmente isso não é possível tá com relação a isso tudo bem pessoal alguém tem alguma dúvida com relação a FIV dúvida com relação a febre essa característica de imunossupressão em felinos não? não tá joia tchau Legenda por Sônia Ruberti